Dodô, o que você vai fazer, Dodô? Deixa ele, mãe, deixa ele ir. Dodô, olha, você vai se arrepender, Dodô. Você vai se arrepender de... Você vai se arrepender de... Escuta, Dodô! Tudo bem. A gente volta pro Rio. Ainda bem que você tomou juízo. Juízo nada. Não tem jeito, meu destino é ser pobre. Pobre, mas vivo, Dodô. Entra, Raí. Oi, Felipe. Um rapaz bem educado como você entra na minha sala sem bater. Eu queria ver se você tava aqui, Tony. E onde mais eu poderia estar, hein? Hora do trabalho, colega. Se alguma coisa acontecia, aperta o rael, acaba o que tua raça, tá ouvindo bem? Eu te arrebento. Vocês enlouqueceram. Estela, chama a segurança pra tirar esse maluco da minha sala. Não precisa chamar segurança nenhum, não, Estela. Eu já tô de saída. Meu recado já tá dado. Fecha, Estela. Vocês só podem ter enlouquecido. O que é que já sabia? Os dois brigando de novo. Se o doutor Afonso sabe, ele já não avisou a vocês dois. Você sabe o que é isso, Estela? Isso aí é inveja desse cara. Sujeito maluco. Nada, doutor Afonso. Nenhum traço entre os dois. Mas o Felipe disse o quê? Eles tentaram estradas, a cidade, o centro da cidade, ruas, vilas. Eles têm que encontrar. Um casal, mãe e filhos, não podem evaporar. Eles têm que estar em algum lugar. Em que lugar? Em que estado? Ela fez isso pra me castigar, pra me torturar. Ai, meu Deus. O que vai ser de mim se eu não vir mais o meu raí? Ah, nada como um ar fresco. Então, vocês relaxem aí enquanto eu vou ao banheiro. Ô, sua mala vai ficar aqui. Ô, 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 tudo bem. Mas cuida direitinho dela, hein? Tchauzinho. Tchau, tchau. Mãe, tô com medo de ficar aqui. Não precisa ter medo não, filho. O doutor vai voltar e vai ajudar a gente, tá? Tá. E aí? E aí? E aí? Não, 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 você vai ficar aqui e eu vou lá ver o que aconteceu. Não, Raí, você vai ficar aqui dentro desse carro, não vai sair daí e não fala com ninguém, tá bom? Daqui a pouco eu te falo. Dodô, 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 você tá aí? Ó, já que não tem ninguém eu vou entrar, tá? Dodô, 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 Dodô. Dodô, quer falar de gracinha aí? Aparece? Dodô, Dodô, tô falando sério aí. E aí, gadotinho, tudo bem com você? Calma, não precisa ficar assustado. Me passa a bolsa, passa. Ela é aqui do tio. Vai.